como está eu sou doutor fernando lemos coloproctologista especialistas doenças do intestino e nesse vídeo quero falar sobre a coenzima que é 10 e eu te faço uma pergunta porque é que você ainda não está utilizando antes de começar esse vídeo muito interessante importante prático eu quero te fazer um convite importantíssimo curta esse vídeo de um like é muito importante para o nosso canal e você vai ajudar com que mais pessoas alcancem porque o youtube entende quanto mais curtidas mais relevante é ele passa para outras pessoas então esse é um pedido que eu faço para todos vocês nossos amigos nossos seguidores que fazem parte da nossa família planeta intestino e se você obviamente está por aqui e não se inscreveu no canal é um prazer ter você conosco clica em desinscrever-se e você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas pessoal eu considero a conhecima que é 10 um dos suplementos dos vários que têm mais importantes para pessoas que têm mais do que 30 anos vamos lá primeiro de tudo pessoas com menos de 30 anos não podem utilizar a maioria dos estudos sugere que tem que ter acima de 18 a 19 anos para poder usar a coenzima que é 10 essa enzima ou coenzima como vocês queiram chamar elas estão presentes dentro de todas as células do nosso corpo estima-se que nós temos mais ou menos 10 trilhões de células do corpo então a coenzima que é 10 está presente dentro de todas estas células e dentro das células tem algumas estruturas que a conhecima que 10 está junto por exemplo os nomes meio complicado chamado complexo de golgi ribossomas mas principalmente dentro da mitocôndria está sendo cada vez mais falados em muitos vídeos e divulgado porque porque a mitocôndria é uma fonte de energia é como se fosse a bateria do nosso corpo para produzir o famoso atp que adenosina trifosfato que nos dá a energia e o que nós sabemos atualmente com os inúmeros estudos sobre essa coenzima que 10 que a partir dos 30 anos ela começa a cair e a partir dos 40 anos ela despenca e essa coenzima que 10 pessoal ela é utilizada por muitos órgãos do nosso corpo até mesmo a pele utiliza coenzima que 10 só que os órgãos mais ativos entre eles cérebro coração fígado ea musculatura estriada que os nossos movimentos todos nós fazemos atividades físicas utilizam demais a coenzima que 10 imagina comigo a partir dos 30 anos ela diminui dos 40 anos ela despenca e todos estes órgãos precisam muito dessa enzima o que acontece quando ela começa a cair olha só você que se queixa assim ó parece que eu durmo e eu acordo cansado como eu escuto isso pessoas dizem que não tem o sono restaurador no sentido de que até dormir mas de manhã acorda como se tivesse levado uma surra ou como se tivesse trabalhado a noite toda outros me dizem eu tenho dores pelo corpo outros falam eu tenho começando a perder a minha memória recente ou dificuldade da cognição aquela minha concentração aquele pensamento mais rápido que eu tinha começou a diminuir outros dizem que parece que tem indisposição para fazer atividades físicas parece que estão sempre mais cansados no seu dia eu quero dizer pra vocês possivelmente você está com a tua coenzima que 10 bem baixinho e todos esses órgãos que eu citei estão precisando e lutando e competindo contra ela e você não tem uma porte de coenzima que 10 para poder oferecer para ele porque eu já te digo infelizmente nós não conseguimos repor a coenzima que 10 nos níveis adequados através de alimentos da alimentação então tem que ter essa suplementação exógena ou seja que vem de fora nós temos que suplementar a coenzima que 10 outra coisa interessantíssima pessoas que utilizam medicamentos para colesterol sim vastatina pita vastatina que é bem mais moderna roso vastatina falando dos princípios ativos tem vários nomes comerciais você sabia que isso aí ele entra numa competição por causa da via do mebolato que na verdade acaba fazendo com que a coenzima que 10 despenque toda pessoa que utiliza remédio para colesterol deveria já ter começado a repor a coenzima que 10 muitas pessoas referem dores musculares ou cansaço depois começa a utilizar o essas estatinas da vida muitas vezes nós sabemos que eles causam em algumas pessoas até 20% população algo chamado miosite que é uma inflamação nos músculos ok porém muitas outras não é por causa de miosite é por causa da coenzima que é 10 que despencou e o teu músculo estriado a tua musculatura que a musculatura que nós comandamos precisa dessa coenzima que é 10 e você não está repondo ok então na verdade tem muitas pessoas que têm predisposição para ter alzheimer demência história familiar infarto do miocárdio insuficiência cardíaco AVC acidente vascular cerebral você também é um forte candidato que tem que estar usando a coenzima que é 10 então minha recomendação há 30 anos para cima todas as pessoas devem usar 40 anos para cima nem se fala quem utiliza estatinas medicamentos para colesterol que muitas vezes sim é necessário para evitar entupimento de artérias carótidas ou coronárias no coração ou artérias cerebrais tudo que pode levar eventos que nós não queremos tipo AVC tipo infarto agudo miocárdio entupimento de artéria coronária muitas vezes é necessário utilizar tem muitos médicos entre aspas da moda que querem dizer que não se usa remédio para colesterol isso é uma bobagem quem é cirurgião como eu sou cirurgião e já mexeu em algum vaso alguma artéria e tu vai lá e tu vê aquela gordura aquela graxa entupindo diminuindo a luz que pode causar grandes problemas muitas vezes tem que utilizar ela repõe a coenzima que é dessa além de tudo a coenzima que é além de auxiliar nessas dores musculares na tua memória evitados de acordar já cansado atletas de alta performance são obrigatórios utilizar a coenzima que é dessa ela é um potente antioxidante quando você fala antioxidante pessoal é como se fosse assim existe muitos radicais livres que são algumas componentes que ficam soltos no organismo depois de uma série de coisas até mesmo depois da atividade física depois de alguma alimentação de algum tipo de estresse que você está passando e esses radicais livres eles têm o poder de envelhecimento e de auxiliar mutações celulares que podem até evoluir para um tumor e a coenzima que é dessa ela é uma transportadora de elétrons e auxilia a carrear a se ligar nesses radicais livres que podem causar tantos e tantos problemas e envelhecimento de tumores no nosso organismo então a coenzima q10 é algo que é fundamental eu utilizo muitos suplementos e logo mais eu vou dizer para vocês algumas marcas de coenzima q10 que são confiadas outra coisa coenzima q10 interessante ela é lipossolúvel então você tem que consumir a coenzima q10 sempre após a principal refeição eu sugiro usar coenzima q10 após o almoço e se você puder utilizar depois de ter consumido alguma coisa de azeite de oliva ou abacate ou algum tipo de gordura que vai facilitar a absorção porque nós sabemos que a absorção da coenzima q10 pessoal ela é difícil e pequena então tudo que nós podemos fazer para facilitar a absorção desse nosso suplemento será de muita relevância e de muita importância pessoal uma pausa tinha esquecido muitas pessoas não nos seguem lá no instagram no instagram eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no youtube lá é dr.fernandoleons dr.fernandoleons vá lá te espero lá no instagram também para você ter informações de qualidade e quase diárias que nós levamos lá dos meus pacientes de informações de cirurgia as coisas com bastante relevância e a dúvida fica assim eu tenho que usar qual marca usar como utilizar teve um outro vídeo coenzima q10 que eu falei para vocês porque a coenzima q10 a substância primária é o ubiquinona e o princípio ativo chama-se ubiquinol naquele vídeo que eu fiz antigo na verdade não tinha muitas coenzimas q10 com o princípio vamos dizer mais elementar que é ubiquinona de qualidade agora já tem eu sempre utilizei ubiquinol mas agora atualmente faz mais ou menos alguns meses que eu estou usando uma ubiquinona de uma bela qualidade que é associado também com vitaminas do complexo b e zinco eu vou dizer para vocês qual que eu utilizo não vou ficar em cima do muro em relação a isso aí porque na verdade é o seguinte o ideal seria que essa coenzima q10 ela tivesse dentro de micro grân e a maioria das coenzima q10 que você vai procurar para comprar em redes sociais e até mesmo em farmácias elas não são de boa qualidade na verdade muitas delas você vai pagar um pouquinho e não vai ter absorção nenhuma zero na descrição desse vídeo embaixo nos comentários eu vou deixar ali alguns links de algumas coenzimas q10 confiáveis e aqui eu recomendo que eu utilizo que é assim eu falei que é uma ubiquinona que tem associado complexo b e zinco que é uma associação bem legal e bem interessante e qual dose utilizar? ela pode variar ela pode variar de 100mg até 600mg no dia a imensa maioria das pessoas usando 100mg por dia com enzima q10 e qualidade está satisfatória se você já passou dos 50 anos se você utiliza estatinas eu sugiro você usar 200mg 2 comprimir duas capsulazinhas de 100mg seria interessante desta marca que eu vou recomendar para vocês aqui embaixo também vai ficar alguns outros links de algumas outras marcas também confiáveis vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo então isso pode me dizer eu tenho problema de insuficiência cardíaca eu já estou começando com uma certa demência eu que já tive um infarto do miocárdio eu que sou um atleta de alta performance eu tenho muitos pacientes meus que são maratonistas jogadores de futebol eu tenho quatro jogadores profissionais de vôlei que são meus meus pacientes esses podem às vezes necessitar de uma dose um pouco maior até às vezes de 500mg 400mg mas isso eu sugiro você não ficar usando a sua cabeça consulta com o teu médico que ele vai saber como te orientar a melhor dosagem da coenzima q10 mas assim eu digo para vocês a coenzima q10 é um suplemento muito importante é um dos grandes suplementos que eu, Fernando Lemos, reponho pessoal não se esqueça de curtir esse vídeo vamos mais uma vez tentar bater um recorde de curtidas que isso aqui é muito importante para o nosso canal e compartilha com amigos com familiares faça o bem um compartilhamento teu tem uma relevância muito maior do que a minha porque nós todos unidos nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas com informação de qualidade e comprovação científica que você sabe que no nosso canal nós só trazemos coisas com comprovação científica e você que gosta de nos assistir mas não é inscrito é gratuito se inscreva eu te espero na nossa família planeta intestino e não esqueça dê uma vidinha embaixo agora nos comentários aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar ali qual a coenzima q10 eu recomendo e quais links são confiáveis um abraço a todos e até um próximo vídeo